Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Focos Estes falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Nap for Goddesses Online Não vamos perder tempo, vamos logo pra próxima dungeon Se tudo der certo hoje a gente consegue jogar esta tranqueira Já deu aquele bug de virar a câmera sozinho, nada mal hein Bela o começo Já tá... Já tá como? Já tá como o negócio aqui, já tá aquela bosta, né? Mas enfim O que aconteceu ontem? Era pra eu ter lançado este vídeo, né? Mas acabou que o OBS... O que eu posso dizer? O OBS é um programa infeliz com desenvolvimento conturbado O que aconteceu foi que ele tem uma configuração global de captura de áudio E por conta de uma configuração que eu deixei, eu tive que mudar... Ah, como é o nome? Eu tive que mudar a configuração de... É, a captura do dispositivo de áudio que ele tava capturando Só que ao invés de ele mudar o dispositivo de áudio pra cada janela que ele captura, não Ele usa uma configuração global E por conta dessa configuração global, adivinha o que aconteceu? Eu esqueci de mudar Essa porra me pede pra atualizar praticamente a cada mês, se não a cada semana E até agora não fizeram uma atualização pra que o sistema do OBS capturasse por janela Cada uma das... É, capturasse cada uma das janelas Como eu posso dizer? Ah, sim Ele captura o som por janela Ele salva as configurações de som pra cada janela que você tá capturando Que seria o certo Eu não sei porque desenvolveram ele dessa forma retardada De ter uma configuração global Se você tem múltiplas janelas configuradas pra capturar Por que você não tem múltiplos dispositivos de som pra cada uma delas? Porque às vezes uma janela tá num dispositivo e outra janela tá em outro Tipo, se eu vou gravar gameplay é óbvio que eu vou usar o meu headset É óbvio Agora, se eu só for capturar uma gameplay qualquer Sem nenhuma pretensão de... É... Nenhuma pretensão de capturar minha voz Eu não vou precisar colocar meu headset Só vou ficar com esse negócio aqui no meu ouvido esquentando e... Na minha opinião, alto pra cacete Qualquer som... Qualquer som de headset Qualquer som de fone de ouvido Pra mim é alto demais Eu não gosto de... Eu não gosto muito de fone, só pra avisar Não gosto de fone de ouvido Não gosto de... Headset É... O cara grava gameplay e não gosta de headset Olha que coisa engraçada Eu não suporto essas coisas no meu ouvido E aí eu tenho que usar Porque não tem escolha Senão o som da caixa vai ficar zoando aqui O Sword Lunge é que gravava gameplay com o som da caixa baixa enquanto jogava Mas... Não é o jeito mais legal Você quer aproveitar e ouvir a música do jogo Ou ouvir os efeitos sonoros Apesar de que esse jogo aqui é uma... Loucura Inclusive, deixa eu ver se tem algum jeito de eu diminuir esse volume Ah, não tem um volume mestre Ah, foda-se, vai Qualquer coisa eu afasto um pouco meus ouvidos Não importa O que aconteceu foi que a porcaria do OBS Não tem uma configuração global E eu sempre... E ele fica pra atualizar Ah, nunca fez configuração global E eu fiquei que nem um trouxa Falando por uma hora Sem som nenhum no jogo Desgraça! Achamos o chefe Achamos o chefe Vamos acabar com ele rapidinho E pegar o tesouro Prontas? Apenas vejam, eu vou fazer isso também Não, não Aliás, momento épico No momento épico No momento cringe Já tem o nepe-nep E agora tem o noa-noa A noa, ela não... A noa não sabe o que é vergonha alheia, não? Tá tendo aula com o Fang Desgraça Ó, você está realmente se empolgando com isso Certo, peço todos a linha de frente Pra cima dele Não tá funcionando? Eu também sou sendo empurrada pra trás Nenhum dos nossos ataques estão acertando Qual é desse cara? Você está vendo, Big Gear? Os ataques estão chegando até aqui atrás E esse poder de fogo é ridiculamente forte Temos que nos reagrupar e nos curar de uma vez Não, espere Se fizermos isso Vamos ficar vulneráveis a um ataque à distância O que fazemos? O que é? Minha mãe, todos Quem é aqui está vindo? Aquilo... Ei, pessoal Tem alguém vindo dali Vocês, vocês não vão conseguir escapar nesse ritmo Saiam daqui enquanto ainda podem É uma NPC Vocês acham que perdemos algum evento? Talvez precisemos vê-lo antes de vencer essa batalha Parece plausível Já faz algum tempo desde que eu tomei um susto desses Falamos depois Por enquanto eu vou usar esse item Eu não estou entendendo bem o que está acontecendo Mas pessoal Atrás dela, recuar Conseguimos escapar de alguma forma Fico feliz de ter chegado a tempo Desde que o tesouro sagrado foi roubado Os monstros dessa floresta se tornaram realmente fortes O chefe carregando o tesouro é especialmente poderoso Se aquele monstro começar a... Se aquele monstro tiver um ataque de fúria Ninguém vai conseguir pará-lo O que era aquela coisa que você arremessou enquanto estávamos fugindo? Ah, era uma bomba de fumaça misturada com alguns ingredientes que esses monstros não suportam Se tivéssemos uma flecha de purificação de alto nível Poderíamos usá-la para enfraquecê-lo Tenho certeza que o escolhido poderia derrotar o monstro Então Tá, e quem é que vai atirar essa flecha se não tem um arqueiro no time? Pode ser melhor postar essa informação na guilda Pensei em deixar aqueles mercenários esquisitos bem longe disso, mas Entendido Entendido Então Você tem sido uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie Não sei se você não tem um arqueiro Então 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 Eu vou para a guilda imediatamente Esse lugar é perigoso Então Por favor Tenho cuidado Todas vocês Pode deixar Você tenha cuidado também Senhorita vigia Parece que temos que retornar à cidade mais uma vez para acertar os a missão Então Então assim que reagruparmos Oh Oh Talvez Talvez Aquele chefe de antes Conseguiu nos alcançar Ei Senhorita vigia Volte aqui Nós ainda não concluímos os eventos para isso Então Vamos apenas ter que fugir Você tem um monte de Daqueles pergaminhos de fuga É só usar um Pumbas Ok Se esse é o plano Vamos sair logo daqui Saudações pessoal Nos encontramos de novo Parece que vocês estão numa pequena enrascada Ah Kiri é a Kuro Neko Hime Tenho cuidado para esse chefe não acabar com vocês É um evento bem difícil Acabar com a gente? O que é tão engraçado Nós estamos realmente preocupadas com a sua segurança aqui Ah Ah Shikki Ah Peço desculpas por ser rude Por favor Podem apenas se sentar e assistir dessa vez Aqueles que ficarem em nosso caminho vão acabar desse jeito T-T-t-t-lhe-chata E aí Aqui é o evento não é o seguinte Não é o seguinte Não é o seguinte Se você derrotar o nível Se você derrotar o nível Você vai ser o seguinte Se você derrotar o nível Ela se derrotar o nível Eu achei que esse Eu achei que era impossível vencer essa luta Está me dizendo que Podemos apenas aumentar o nosso nível E acabar com aquela coisa Olha, era assim que Neptunia Rebirth funcionava Mesmo batalhas que não eram pra ser vencidas, você podia vencer aumentando o nível Isso deve resolver Certo, conseguimos o último tesouro sagrado, então Vamos indo na frente Tchau pra vocês Espero que nos encontremos de novo em breve Aqui só um presentinho, apenas pra vocês Elas matam o bolo invencível e depois invocam outro monstro forte pra caralho Alguém reporta se as duas estão de hack? O que? Outro chefe? Mas o que que tá acontecendo? Ah, eu apenas quero voltar pra cidade Como você usa mostrar tua cara agora? Nós nem mesmo te chamamos Não se preocupe, vamos pegá-lo Ok, então se tornou o que vai acontecer Eu sou a senhora do bolo invencível É, vamos lá Vamos descer essa daqui rápido e recuperar nossa desgraça A senhora do bolo invencível Eu sou a senhora do bolo invencível Então eu vou te dar uma vez Mas eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez Comente, então acho que eu vou te corrigir Mas é recuperar nossa honra Eu vou te dar uma vez Bom, isso aqui como vocês estão vendo É uma luta relativamente vista Só um bicho com uma barra de HP Ridiculamente grande E que por algum motivo Eu não estou conseguindo dar guarda nos ataques deles Mas não importa Ele vai ser muito rápido de matar Agora que eu ativei a... Eu ativei aquele bump justamente pra defender Aliás, vocês viram que ele abusa o ataque elemental, né? Entendem por que eu peguei aquelas gemas? Hum, acabou Acabou Eu gostaria que eles aliviassem... Eu gostaria que eles aliviassem logo com essas surpresas, viu? Peço desculpas pela interrupção Mas parece que há uma anomalia nos das deste andar Houve algum problema aqui? Ah, olá pessoal É bom ver vocês Ah, eu acho que é o Buki-chan A cada 3 horas Só porque tem uma atualização Porque um textinho do jogo tá errado No Fork God Essa galera tá lá jogando de boa E aí a procurando erros É, o Zorlênia os caras tem que reportar o erro, né? E ainda corre o risco de ser completamente ignorado Depois de postar... Depois de avisar Enfim Então houve um erro? Deve ser aquele monstro aleatório que apareceu, certo? É assim, né? Eu vou tentar experimentar o teste de dados de dados E aí a gente vai tentar experimentar E aí a gente vai tentar experimentar E aí a gente vai conseguir E aí a gente vai conseguir E aí a gente vai fazer É o que parece Vou tentar analisar os dados correspondentes imediatamente Hum... Então a causa do monstro nessa área é... Hum... Hum... Eu não sei nem o problema Eu não faço ideia E aí E aí E aí Como assim, Buke? Você deu uma de Riste agora, hein? Você deu uma bela de uma imitada na Riste agora com esse... Eu não faço ideia. Hã? O que isso quer dizer? De todas as horas que ela tinha pra quebrar... Tinha que ser logo agora? Isso não é possível. Patrulhar não é a função principal da área de comunicação da Buki. Correto. Meu trabalho geralmente consiste em criar um relatório assim que encontrar um erro. Isso é estranho. Deveríamos voltar pra cidade imediatamente. Lembrando que tem mais uma cutscene ainda, então a gente tem que avançar se a gente quiser ver. A gente... Aliás... Não, na verdade a gente pode, se eu não me engano, pular esse evento voltando pra cidade... Ah, não, não. A gente não pode pular o evento. A gente tem que fazer ele normalmente. Deixa eu fazer uma coisa. Eu acho que não tem mais nada, né? Ali. Bom, agora a gente tem que enfrentar esses monstros horrorosos do... Ah, mas você tem que enfrentar eles... O que aconteceu é que o ganhado está acontecendo. Eu sei que é um inimigo que vai estar exclusivamente nesse espaço do mapa E vocês tem que ver aqui pra fazer uma quest de matar bicho Acho que é uma quest de rank 5, inclusive Só mostrando mesmo pra vocês Enfim, os Uga-Deus aparecem em duas versões Uma de 5.600 de HP e outra de 34.000 de HP Olha que divertido, pessoal Porque tem um de 2 e tem um de 30, logo mais ali na frente Deixa eu matar logo essa praga Porque enquanto um tá usando magias de curto alcance dano alto pra caralho O outro tá usando magias de longo alcance que também podem te causar status Como eu já falei, nesse jogo pra você causar status você tem que usar magia E as magias desse jogo Elas causam 4 tipos de status Queimadura, que é tipo um poison Congelamento, que você tem que esperar um tempo pra voltar, pra sair dele Paralisia, que é causado por raio E o outro elemento é paralisia do raio E atordoamento que é causado por vento O atordoamento é só você levar uma porrada que você já sai dele Paralisia é parecido com congelamento Eu não sei se tem mais algum efeito negativo Por estar com algum dos outros status Porque 3 deles são feitos pra afetar sua movimentação Aliás, mano, uma coisa que eu odeio em RPG Principalmente em RPG de ação É inimigo que pode travar sua movimentação Velho, é muito, muito filho da puta isso Agora vocês estão entendendo porque eu comprei tantas aquelas gemas elementais, né Ai, saco, meu Enfim, quando vocês forem usar essas magias Ice Relief e Thunder Relief Recomendo usar Ice ou Wind Porque elas aumentam seu espaço de defesa O problema é quando eles spamam vento, cara Porque vento fica espunando você o tempo todo Vento e raio Outra coisa que eu reparo é que toda vez que eu uso, por exemplo, Wind Relief Ele para de usar ataques de vento Se eu usar Ice Relief, ele para de usar ataques de gelo Parece que usar um boost elemental na sua arma Também faz com que o inimigo não tenda a usar magias daquele mesmo elemento É bem esquisito Enfim Bem-vindos ao inferno Onde a gente vai ter que evitar quatro desses corno manso de uma só vez Eu vou usar o Eu vou usar o O de vento porque Ai, inferno, viu Nossa, mano Olha o range disso Ah, mano, é sério O cara vai me atacar da lateral Caramba E a Blan não está curando Não sei por que a Blan não está curando o time E o legal é que assim Os quatro bichos aqui são de 30 mil de HP Deixa eu logo dar um buff de gelo aqui Não, eu estou em uma posição que os quatro bichos estão me atacando Dos quatro Eu vou economizar um pouquinho meu Boa Agora alguém curou Alguém pensou aqui nesse time Deixa eu mudar de alvo E focar só nesse aqui Dessa forma Vai ter só dois me atacando O meu alvo E o O outro ali Ai É, deixa ele usar o ataque Perfect Guard Nossa Acertar o tempo das magias desses bichos É essencial se você quiser Sobreviver a essa parte Porque você vai querer usar magia Você vai querer usar skill pra caramba E isso é extremamente chato, cara Eu não sei se vocês estão percebendo Mas o som do jogo está altamente bugado nessa parte Eu não sei Parece que a Pensoft tentou fazer som 3D aqui E falhou miseravelmente na tarefa Legal, nossa ferida pra caralho Ah, agora a Blanzo cura, né Graça Deixa eu matar esse bicho antes que ele levante de novo Nossa E esse bloqueio perfeito que eu fiz aqui agora Como vocês estão vendo, né Por isso que eu estou usando Eu coloquei aquelas gemas Essa parte que eu estou fazendo Essa luta retardada que eu estou fazendo aqui Não é necessária, tá, gente Vocês não precisam Fazer essa parte que eu estou fazendo aqui Vocês não precisam Mas eu estou mostrando que é possível fazer isso aqui Ai, meu Deus do céu Você para pra curar Aliás, uma coisa que estava me acontecendo ontem Quando eu estava gravando É que por algum motivo Eu não estava conseguindo curar Toda vez que eu apertava o botão pra magia de cura Ela não saía Não sei porquê Não sei se eu estava apertando o botão errado Ou se simplesmente eles podem Esse cara que está atacando de longe Pode me acertar e cancelar as animações Eu não descartaria a possibilidade Eu não acredito que ele misturou agora Eu não acredito que ele misturou agora Nossa, cara É muito chato O bicho poder usar uma magia de longo alcance Que ainda pode te deixar com um status Nossa, olha a bugada que deu Bom Agora que eu estou só com um bicho Eu vou ficar esfumando o buff de ataque Não vou mais me preocupar com defesa não Se eu precisar defender Eu tenho... Se eu precisar de alguma coisa Eu tenho magia de cura Toma GG Se vocês quiserem passar essa parte Sem muita dor de cabeça É só vocês atravessarem correndo essa arena aqui E vir até esse ponto de evento Vocês tem que fazer esse evento Pra continuar a história de qualquer forma Então Essa parte aqui Ela foi feita na verdade pra te trollar Se você não tiver nível suficiente Você não vai querer lutar com esses bichos Você vai simplesmente querer passar batido Por tudo e todos Foda-se Passa vazado Equipa itens que curam status Como por exemplo Light Stone Powder Smelling Salt Todos esses itens que recuperam você Que tiram status do seu time E aí atravessa Porque se você morrer Nesse trecho Você vai ter que fazer a dungeon toda de novo E aí você vai ter que passar pelos lugar deus Tudo de novo Só pra chegar nesse pontinho aqui Pra depois voltar pra cidade É uma bosta E aí você vai ter que fazer a dungeon toda de novo E aí você vai ter que fazer a dungeon toda de novo